Essas fotos são da noite passada e revelam mais ação de arrombadores que agiram em Linhares. Eram por volta das 19 horas deste domingo, quando desconhecidos invadiram o CEIM Aristides Pinto Caldeira e reviraram tudo o que viram pela frente. Pelas imagens, os desconhecidos promoveram vandalismo, quebraram diversos utensílios, materiais de uso diário na unidade de ensino. Até os extintores foram danificados. Pelos corredores, os arrombadores deixaram marcas, garrafas espalhadas e a sensação de falta de cuidados com a escola, que cuida de centenas de alunos. Hoje de manhã, a movimentação de alunos e professores era considerada normal. Ficou mesmo o prejuízo deixado pelos arrombadores, o que não foi divulgado. Foi o segundo caso de arrombamento neste ano em Linhares. A primeira escola a sofrer vandalismo foi a Caboclo Bernardo, que fica no bairro Planalto, no mês de janeiro. Lá, quatro adolescentes, que não queriam mais ir para a escola, atiaram fogo na secretaria da unidade de ensino, deixando o rastro de grande prejuízo. Os autores foram identificados e levados ao Conselho Tutelar para dar explicações, depois devolvidos às famílias. Coube a Prefeitura da cidade arcar com os prejuízos para garantir o ano letivo dos alunos. A escola teve que passar por diversas reformas.